Ojos do Fade Ricardo Aruj Pereira foi o convidado de mais um café literário, espaço de conversa do jornalista Carlos Vaz Marques. Uma pequena multidão encheu a Biblioteca Municipal de Oeiras esta quarta-feira para receber o humorista dos gato fudorendo. Não porque eu acho que eles oferecem bebidas, há qualquer coisa aí, atenção, e está frio lá fora, as pessoas abrigam-se, e mesmo tendo que me suportar, é sempre melhor estar quentinho do que estar ao frio. O ponto de partida foi Boca do Inferno, livro que reúne as crónicas escritas na revista Visão e que já vendeu mais de 50 mil exemplares. Não vale a pena estar com falsas modestas, não me surpreende 50 mil exemplares, porque o papel do meu livro não só é macio como é absorvente. E, portanto, é um negócio que é um bom negócio para quem adquire o volume, porque é multi-usos aquele volume. A conversa durou cerca de duas horas e foi inevitavelmente pontuada pela boa disposição. Na TVI eu fiz, eu era um estagiário, e eles mandavam para tudo o que fosse... Eu lembro-me de uma vez, eu fui, eu cheguei à redação e tinham encontrado um desgraçado, um sem-abrigo, morto numa daquelas grutas que há na Avenida da Liberdade. Há lá uns canteiros e havia lá uma gruta e descobriu lá um desgraçado. Lá vou eu, fui o último a chegar ao local. Todos os bombeiros já tinham ido embora, com exceção que os jornalistas todos, nas outras associações também já estavam, né, nos seus locais de trabalho a montar a peça. E faltava ir embora um carro de bombeiros, tripulado por um desgraçado, um bombeiro. E eu, pá, todos os outros, todos os jornalistas da SIC e da RTP falaram com o chefe dos bombeiros. Eu falei com o motorista do último caminho. Então o que é que se passou aqui? E diz ele. Ora bom, o que sucede é que... Normalmente este tipo de pessoa gosta de florear à frente da câmera. Ora bom, vamos lá ver, o que sucede é que... Os bombeiros chegaram aqui e compararam-lhes com o seguinte. Um indivíduo em adiantado estado cadavérico... E aquilo foi para o ar. O adiantado estado cadavérico foi para o ar. Era a única que eu senti o dono. Apesar das expectativas geradas em sua volta, Ricardo Arruz Pereira afirma que não existem planos para o lançamento de um novo livro. Não tenho nada previsto. Quer dizer, escrever é o meu trabalho, não é? Não é nada, é só isso. A maneira como eu ganho o pão para pôr na mesa é escrever, é isso. E é isso, é só basicamente é isso. Não há mais nada. Não tenho nenhum outro plano para nenhum livro na forma. Mais tarde, nada. Nada. Conhecido pelas personagens que encarnam no Jogado Fedorento, de Paulo Bento a José Sócrates, Ricardo desvendou-nos as suas preferidas. É possível que tenha sido o professor Marcelo, porque foi difícil e cansativo. No dia em que a gente gravou o sketch do professor Marcelo, fizemos 20 takes, fizemos 20 vezes aquilo. e à 20ª já não tem graça nenhuma, não é? Mesmo à 19ª já não tem. E então depois foi agradável ver que aquilo tinha resultado bem, porque de facto na altura para nós era impossível saber se aquilo ia ter alguma... se aquilo estava bem feito ou não estava. Quer dizer, fizemos várias vezes, optámos por aquela e... e isso foi giro. De resto, eu gosto muito de fazer o presidente de Vila Nova de Rabona, pá. Porque não só... é um gajo que fala alto, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, e como diz basicamente o que lhe apetece, com toda a sinceridade, toda. Não tem nenhum prurido, não quer esconder que é um vigarista e tal. Eu prestio isso numa pessoa. Inspiração, vais buscar a... Para fazer o autarca corrupto? É muito complicado. Cá em Portugal não há, não consigo... Devoar, pá, safo-me como posso, pá, vou ao estrangeiro. E tal, e tal. Pois, é isso. Autarcas que façam pequenas vigarizes cá... Eu até te receio que aquela personagem não... As pessoas olhem para aquilo e pensam, o que é isto? Não é que não me consigo relacionar com... Tenho de ter esse cuidado, às vezes. O regresso do jogado de Fedorentes está marcado para outubro, e até lá, Ricardo promete fazer... nada. E agora estamos só ocupados com não fazer nada, que é uma atividade que à partida parece simples, mas não é. Enfim, tem que se lhe diga. E só quem se vê obrigado a não fazer nada durante um período razoavelmente longo, é que sabe o que isto custa.